Que alegria encontrar você semanalmente aqui no programa A Redenção e convidamos todos a abrir o coração, viu? Porque o programa está começando e nós vamos crescer muito na fé com os ensinamentos de Santo Afonso, claro, também meditando a Palavra de Deus. E seja muito bem-vindo a este nosso Retiro Espiritual. A sua companhia faz toda a diferença, mas também, claro, a companhia do Padre Everson. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Caísa, querido irmão, querida irmã. Vou começar de uma maneira um pouquinho diferente, dizendo a Caísa que várias pessoas têm conversado comigo. E ela me contou agora que várias pessoas têm conversado com você, né, Caísa? Sim. E eles têm dito que o nosso programa é um momento de crescimento espiritual. E, queridos irmãos, é com muita alegria que eu quero acolhê-los hoje, porque nós vamos refletir, a partir dos ensinamentos de Santo Afonso, um momento muito bonito em que Santo Afonso nos convida a entrar dentro do seu coração. Ele que escreveu esse livro, o caminho da salvação, como testamento espiritual, chega um momento que ele abre o coração para mostrar a emoção. Porque quando ele diz que a perfeita resignação, a vontade de Deus, é o caminho para nós sermos felizes, para termos paz. Certamente, esse momento de Santo Afonso, na hora que ele foi escrever esse capítulo, ele estava totalmente imbuído de que precisava fazer o que Deus queria para ele e para nós, Caísa. E com certeza, nós também, para abrirmos o nosso coração para a vontade de Deus, nós precisamos nos imbuir, nos envolver pela graça do Senhor. Porque sozinhos, a gente não consegue, não é? Então, que o Espírito Santo nos conduza neste momento aqui no programa, conduza você, nós clamamos juntos, vem Espírito Santo de Deus. Vem, Santo Espírito Santo, que ilumiza o coração, com toda luz gloriosa, vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito Santo, que ilumiza o coração, com toda luz gloriosa, vem, Santo Espírito Santo. Vem, Santo Espírito Santo, que ilumiza o coração, com toda luz gloriosa, vem, Santo Espírito Santo. Vem, Santo Espírito Santo, que ilumiza o coração, com toda luz gloriosa, vem, Santo Espírito Santo. Capítulo 7, versículos de 15 a 23, Mateus 7, 15 a 23. E a palavra diz, ó, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós em pele de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, nem uma árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas só aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não fizemos muitos milagres em teu nome? Então, eu lhes declararei. Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra de hoje, Padre Everson, ela é profunda. E diante da palavra, dessa palavra de hoje, o que veio ao meu coração é a questão de que Deus, Ele olha a intenção do nosso coração, não é, Padre? A nossa abertura para realizar a vontade dEle. Externamente, a gente pode fazer muitas coisas, mas se não tem aquele desejo de agradar a Deus... Santo Afonso tinha uma sensibilidade muito grande para contemplar e aproveitar o máximo das mensagens de Jesus. Mas, Santo Afonso, quando ele está contemplando o que Jesus disse... Em todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus... Santo Afonso, ele reflete muito seriamente mesmo e reflete a partir da vida dEle. Porque fazer a vontade do Pai é uma grande preocupação de Santo Afonso. E que podemos dizer que é quase que um elemento essencial na sua espiritualidade. Repito mais uma vez, ele dizia sempre, sempre, em todos os momentos... A vontade de Deus, a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Porque, queridos irmãos e irmãs, Santo Afonso, ele refletindo sobre as atitudes de Jesus... Quando ele diz, lá no Evangelho de João... Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. E é interessante a reflexão que Santo Afonso vai colocar sobre essa palavra de Jesus. O alimento é o que nos conserva a vida. Por isso, Jesus disse que o seu alimento era fazer a vontade do Pai. E para nós, viver consiste em realizar a vontade de Deus. Quem não a realiza, está morto. Veja bem a palavra séria de Santo Afonso. Fazer a vontade de Deus não é algo acidental em nossa vida. Para Santo Afonso, quem não realiza a vontade de Deus, está morto. Está morto para a vida eterna. Mas, depois ele vai colocar um pensamento muito sério também para nós. Aqueles que são pouco fiéis em amar a Deus, gostariam que Deus se conformasse à sua vontade. E fizesse tudo o que desejam. Mas, os que amam a Deus, porém, se conformam à vontade de Deus e aceitam tudo o que Deus lhes faz. Veja bem, aqueles que andam pouco, querem colocar os seus critérios para Deus. Querem determinar como deve ser o agir de Deus a nosso respeito. É interessante essa maneira muito concreta de Santo Afonso para dizer Mas, se nós amamos, nós vamos aceitar o que Deus quer. Por isso, eu acho muito séria e bonita essa palavra. Se conformam à vontade de Deus. Toma forma da vontade de Deus. E Santo Afonso continua. E em tudo que lhes advém, enfermidades, desonras, desgostos, perda de coisas, de parentes, tem sempre na boca e no coração. Então, aquele faça-se a sua vontade. Para Deus, faça-se a vossa vontade. Queridos irmãos e irmãs, fazer a vontade de Deus é a chave para a nossa felicidade. E padre, enquanto o senhor está aí falando, meditando, essa parte do trecho aqui do livro de Santo Afonso, a palavra de Deus. Estava aqui pensando, quando nós queremos, como disse o padre, dar uma direção para tudo que vai acontecer na nossa vida. Como se a gente estivesse falando, Deus, eu quero que aconteça assim. Assim, nós vamos, nós não aceitamos aquilo que Deus permite que aconteça na nossa vida e vamos vivendo uma revolta atrás da outra. Porque ao invés de ter gratidão no coração por tudo que nos acontece, até mesmo aquilo que é ruim, nós vamos reclamando. E aí o fardo vai ficando cada vez mais pesado. Por isso que é importante ter essa visão espiritual na vida. E que o programa hoje, leve você a ter essa visão espiritual. De pensar, padre, ah, mas então a Caísa e o padre estão falando que as dificuldades é Deus que quer? Não, Deus quer a nossa santificação. Não é, padre Everson? O que nós temos aprendido tanto com Santo Afonso. Então, padre, seria muito ousadia a minha dizer, se Deus quer a nossa santificação, se for necessário, naquele sofrimento, acontecer aquilo para que a minha santificação aconteça, posso dizer então que Deus irá permitir? Ou eu devo olhar para todas as situações e perceber, nessa situação, ao invés de eu reclamar, de eu murmurar, eu vou sim utilizar para a minha santificação. Aí eu vou ter uma visão espiritual diante da situação? Que certamente, Caísa, é a visão de Deus sobre a nossa vida. Porque Deus está utilizando todas as realidades que nos aconteçam para nos ajudar a crescer. E lembrando, queridos irmãos e irmãs, nós vivemos agora o tempo de preparação. E depois Santo Afonso vai dizer, alguns põem sua salvação eterna em certas devoções, em certas obras externas, de piedade, e no entanto, não realizam a vontade de Deus. E nós, muitas vezes, queremos determinar qual é a vontade de Deus. E muitas vezes, a vontade de Deus é que aconteça, em um respeito muito grande à nossa realidade de criaturas, esses momentos de poda, de corte, de purificação, de crescimento espiritual. Por isso, Santo Afonso cita a palavra de Jesus. Queridos irmãos, não nos esqueçamos, nós nascemos para ir para o céu e não para ficar nessas realidades transitórias deste mundo. E aqui no programa Redenção, nós estamos unidos na fé, crescendo na intimidade com Deus, em busca da nossa salvação, com certeza. E temos a ajuda de um outro missionário redentorista, que é o irmão André Luiz. Ele é diretor do Centro Redentorista de Espiritualidade e vai nos ensinar mais sobre a fé neste momento. Minha saudação fraterna a você, querido amigo, amiga. Nós estamos aprofundando cada vez mais sobre a espiritualidade redentorista a partir dos escritos de Santo Afonso. Vamos percebendo que, nas suas diversas obras, Santo Afonso vai trazendo temas importantes que tocam a nossa vida. E um desses temas, que talvez seja algo que a gente tenta até um pouco evitar, é o tema da morte. Ele escreveu um livro chamado Preparação para a Morte. Imagina que ninguém nunca está preparado para morrer, mas nós temos que estar preparado para viver. Mas a partir da preparação que nós fazemos da nossa vida, nos leva ao modo em que nós entregaremos a nossa alma a Deus, a morte. A morte nunca é um ponto final. A morte é vida transformada, vida ressuscitada que nos leva à presença de Deus. Na obra Preparação para a Morte, em diversas partes, de diversos modos, Santo Afonso vai tratar sobre o modo de vida que nós devemos levar, que vai nos encaminhar para a santidade, que nos vai levar até Deus, e também nos alertar sobre, às vezes, uma vida desregrada, uma vida não equilibrada, uma vida sem sentido, que pode nos levar à morte eterna. Nesta obra, ele vai nos ensinando como nos prepararmos para os momentos finais, como entregar nossa vida em Deus, de maneira autêntica, honesta, sincera, sem medo, sem dúvidas, na esperança e certeza de que nós retornamos para a casa do Pai. Está nesta obra, talvez, a sua máxima mais conhecida, que diz o seguinte, Quem reza, certamente, se salva, quem não reza, certamente, se condena. Essa expressão de Santo Afonso, onde ele vai ressaltar a importância da oração, é o tema central da vida vivida em Deus, da vida entregue em Deus. Se nós queremos nos preparar para viver em Deus, para ter uma boa e santa morte, nós devemos nos preparar através da oração. A oração é o grande meio que nos vai santificando e nos preparando para o nosso encontro pessoal com Deus. Se nós amamos a Deus, verdadeiramente, não há por que temer a morte, porque a morte é um passo, um passo para a vida. Boa leitura, bom encontro com a espiritualidade redentorista, grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Irmão André Luiz, uma preocupação de Santo Afonso era fazer com que todos entendessem que a verdadeira espiritualidade era o acolhimento do amor de Deus para conosco, mas não um acolhimento passivo, um acolhimento ativo, respondendo com amor. Um amor que nos leva a viver a plenitude da vida. Obrigado, irmão André Luiz, por nos colocar diante dessa proposta de vida de Santo Afonso. Que bom é ter sua companhia aqui no programa Redenção, que bênção é aprender com Santo Afonso a cultivar também a nossa devoção à Virgem Maria. E hoje nós vamos destacar mais um trecho do Glórias de Maria, uma das obras de Santo Afonso, que fala da triunfal entrada de Maria no céu. Santo Afonso diz assim, ó, Levantai-vos, Senhor, para o vosso descanso, vós e a arca de vossa santificação. Senhor, já que remistes os homens, vim de habitar conosco em vosso reino. Conduzi também convosco a arca viva de vossa santificação, a vossa mãe, a qual santificastes habitando em seu seio. Que linda essa parte, não é, padre, da obra de Santo Afonso, falando aí dessa devoção que nós devemos cultivar à Nossa Senhora. O livro As Glórias de Maria Santíssima marcou o estudo da mariologia, quer dizer, a visão sobre Nossa Senhora. E Santo Afonso, depois de contemplar a sua elevada aos céus, Deus não é um exercício de fantasia, mas uma atitude de fé. Ele nos convida a nos colocarmos na eternidade. O acolhimento da Santíssima Trindade, recebendo Nossa Senhora. Os anjos, por isso essa entrada triunfal de Nossa Senhora no céu. Deve ter sido, quando Nossa Senhora saiu do tempo, que entrou para a eternidade, se é que nós podemos dizer dessa maneira, um momento maravilhoso. O Pai vindo ao encontro de Nossa Senhora. O Filho com saudade da Mãe. O Espírito Santo que veio sobre Nossa Senhora acolhendo. E os anjos que anunciaram o nascimento de Jesus, agora anunciam a chegada de Nossa Senhora ao céu. E o programa Redenção sempre fazendo uma proposta bonita, não é, para todos nós, nessa nossa luta diária de alcançarmos a salvação. E hoje, meditando aí uma parte da obra de Santo Afonso, uma estrada de salvação, a parte que diz da verdadeira, perfeita resignação à vontade de Deus. Nós destacamos um dos pensamentos de Santo Afonso, queremos aí que você guarde, assim como nós, no coração, que diz assim, ó, Quem em tudo se conforma à vontade de Deus, estará sempre em paz, e nada do que lhe acontece o perturbará. E por quê? Porque sabe que tudo quanto sucede no mundo é vontade divina. A vontade divina apara, digamos assim, todos os espinhos e tira a amargura de todas as tribulações que vêm neste mundo. Que felicidade a nossa, hein, Padre Everson, de termos essa consciência, essa ajuda necessária de Santo Afonso. Que beleza, sim, Santo Afonso nos convidando a nos colocarmos lá no pós-ressurreição, quando Jesus aparece aos discípulos, e lhes diz, a paz esteja com vocês, a minha paz eu lhes dou. Por quê? Santo Afonso sabe que a verdadeira alegria nossa significa essa paz total, essa paz interior, mas a paz de fazer a vontade de Deus. Por isso, quem segue a vontade de Deus, no meio de tribulações, de dores, mesmo na certeza, na transitoriedade dessa vida, não perde a paz. Quem faz a vontade de Deus, não perde a paz, Caísa. Sim, porque tem no coração a grande certeza, o que Deus tem para mim, é o melhor para a minha vida, e para a minha família. E diante disso, que o maior fruto desse programa hoje, seja essa paz no nosso coração, por saber que temos um Deus que cuida de nós. Mas vamos rezar, Padre Everson? Porque é com a oração, que nós vamos conseguir realizar a vontade de Deus. Isso mesmo. Por isso, com Santo Afonso rezemos. Estou em vossas mãos. Fazei o que sabeis ser o melhor para a minha salvação. Eu declaro que só a vós quero e nada mais. Que cresçamos juntos, através do programa Redenção, de tudo que nós enfrentamos nessa vida, nesse amor a Deus, e nessa certeza de que Ele, independente da tribulação que enfrentamos, Ele nunca nos abandona. Está sempre conosco e tem o melhor para cada um de nós. Padre, o programa foi lindo, eu tenho certeza que como ajudou a mim e ao Senhor, também está ajudando muitas pessoas. Então, ao encerrar, permita-me, Jesus, de utilizar as palavras dEle. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco. A paz de viver o que Deus quer da nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, para vivermos essa paz, precisamos da bênção de Deus e precisamos da intercessão de Nossa Senhora. Por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Belo Amor, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e conosco permaneça para sempre. Amém! Queridos irmãos e irmãs, tudo de bom, até semana que vem. O Espírito Santo está sobre mim, o que Ele me ungiu, o que Ele enviou-me para anunciar o Seu Reino de Amor. O Senhor enviou-me para levar a todos o Seu Evangelho, boa nova da graça, da paz, do perdão e da libertação. Assim espero... A Mãe do Belo Amor